Brincadeira de mau gosto. Em três meses de operação, SAMU da região de Taubaté registra uma média de 45 chamadas falsas por dia. O número de trotes representa mais de 16% do total de atendimentos. Trânsito complicado. Rodovia dos Tamoios registra congestionamento durante o dia por causa de um acidente envolvendo dois caminhões no trecho de serra. Os veículos pegaram fogo. Trabalho em Caraguá e hoje perdi meu dia, né? Tenho que voltar pra casa. Investigação. Prefeitura de São José dos Campos afasta a médica que atendeu criança de dois anos nesta semana em unidade de saúde. A menina foi diagnosticada com virose, mas morreu dois dias depois com pneumonia. Problema antigo. A demora da Prefeitura de Taubaté para concluir obras como a da Avenida Timbó. Só mato crescendo, bicho, rato, essas coisas aí. Prevenção. Campanha quer orientar pessoas e diminuir casos de tuberculose. Um milhão de doentes morrem todos os anos, vítimas da doença no mundo. Ah, tuberculose é uma doença antiga, já não existe mais e não é verdade. A gente sabe que nos últimos anos tem aumentado o número de casos. Duas pessoas se afogam enquanto praticavam canoagem no rio Paraitinga, em Natividade da Serra. Os bombeiros localizaram o corpo de uma das vítimas. A outra continua desaparecida. Futebol. O time feminino de São José dos Campos se prepara para o amistoso contra o Corinthians amanhã à tarde no Martins Pereira. A estreia no Campeonato Brasileiro vai ser só no dia 12, mas antes disso as meninas vão ter um amistoso neste sábado como preparação. E as atrações da nossa agenda cultural para você curtir o que há de melhor no final de semana aqui na região. Fique com a gente. O Bande Cidade começa agora. Olá, muito boa noite. O Bande Cidade começa hoje falando de cidadania, que parece ter sido deixada bem de lado por alguns moradores de Taubaté e região. A prática de nossos deveres e direitos pode influenciar diretamente na vida das pessoas. Quem tem sofrido muito com essa falta de respeito é o SAMU. O levantamento mostra que o serviço tem contabilizado em uma média superior a 45 trotes por dia. Um verdadeiro absurdo que pode deixar sem atendimento alguém que necessita realmente de atenção. Equipe completa, médico, enfermeira, socorrista, recebendo as informações e partindo para um chamado de emergência. Quando a gente vê assim uma ambulância do SAMU se preparando para partir para uma ocorrência, a gente até imagina que realmente pode ser algo grave. E até torcemos para salvamento de uma vida. Agora, o que não passa pela nossa cabeça é que, de repente, essa equipe do SAMU aqui pode estar mobilizada para atender uma ocorrência que nunca existiu e que tudo não se passa de um trote. É um pouco de decepção, né? Que você pensa que você poderia estar ajudando alguém e alguém teve a coragem de ligar e falar uma mentira para alguma pessoa que está ali disposta 24 horas por dia para poder ajudar alguém. Você poderia estar deixando de ajudar uma outra pessoa que realmente precisava. Último trote, vou falar de uma vítima caída em via pública, próxima à rodoviária Nova. Nós nos deslocamos em sete minutos. Quando chegamos lá, não tinha nada acontecido. É frustrante porque a gente se desloca em uma rapidez tão grande para poder estar lá salvando uma vida e chega lá e não tem nada. Então, aí, quando sai uma outra ocorrência, aí, tipo, é do outro lado da cidade. Você deslocar de novo até o outro lado da cidade, então você perdeu muito tempo. Tudo começa aqui, na base central de regulação do SAMU, aonde se gerenciam todos os chamados. No momento em que a equipe do Ban de Cidade acompanhava o trabalho, a Daniela atendeu cinco trotes. Em um dia normal, ela recebe mais de 20 ligações como essas, de um total de 60. Tivemos hoje um trote próximo aqui a Taubaté mesmo, foi, né, esse trote, já que a gente atende nove municípios. Chegamos no local, não havia nenhum tipo de atendimento, não acontecido nada. E, realmente, a viatura teve que voltar para trás, deixando de fazer o resgate de outras pessoas. A Marcela acompanha toda a ocorrência com a equipe de rua da ambulância. Quando o trote é constatado, o sentimento é que menos uma vida poderia ser salva. É uma situação bem aflita, porque muitas vezes a gente deixa de atender um código vermelho, um laranja, e está nesse atendimento que, na realidade, é um trote. No total, são 330 ocorrências por dia, atendidas pelo SAMU, em nove cidades do Vale do Paraíba. Mais de 45 delas são trotes. Desde o início das atividades na região, em novembro do ano passado, foram feitas mais de 25 mil ligações para o telefone 192, das quais 4.136 identificadas como enganosas, o que representa 16,45% do total no período. Mais do que uma brincadeira, essa atitude é considerada criminosa. Muitas vezes nós retornamos a ligação para a residência, porque o número é anotado, está na nossa tela, para orientar muitas vezes não somente a pessoa, mas também os familiares. É importante avisar as pessoas que quando ela liga passando um trote, ela pode estar fazendo o seguinte, a gente envia uma ambulância no local que não tenha realmente acontecido e deixa de enviar no local onde tem um acidente e deixando de salvar uma vida. É brincadeira de péssimo gosto, né? Qual a graça, gente, de fazer aí o trote para um serviço de emergência, né? Realmente não dá para entender. Lamentável. O trânsito na Tamoios continua complicado, principalmente no trecho de Serra, onde hoje de manhã dois caminhões se envolveram num acidente. Na batida, os veículos pegaram fogo. Os motoristas não ficaram feridos. O acidente aconteceu no quilômetro 70 da rodovia dos Tamoios, no trecho de Serra, e bloqueou a estrada. Essas imagens mostram os veículos em chamas. De acordo com os bombeiros, o caminhão que transportava combustível colidiu com outro caminhão que estava no sentido contrário. O incêndio foi controlado rapidamente e não houve explosão. Aqui no local, a gente pode ver que existe uma curva bem fechada, mas as causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Os dois motoristas saíram ilesos. Toda a carga do caminhão que transportava garrafas ficou espalhada na pista. Apesar dos estragos, não houve vazamento do combustível do outro veículo. Na passagem dos dois veículos, nessa curva de pequeno raio, houve o abarroamento e iniciou-se, provavelmente, com o rompimento de cabos elétricos ou faísca do choque dos metais, iniciou-se o incêndio. O trânsito ficou interrompido por mais de quatro horas nos dois sentidos e gerou mais de quatro quilômetros de congestionamento. Uma longa fila de carros se formou e atrapalhou os planos de muita gente que estava a caminho do litoral norte. Trabalho em Caraguá e hoje perdi meu dia, né? Tenho que voltar para casa. Não só eu, né? Muitas pessoas aqui perderam o dia hoje. O susto é maior, né? Porque a gente chega aqui, depara com uma situação assim, caso eu risco de explodir, eu falei, eu vou voltar embora, né? Falei, eu vou ficar aqui esperando. Por quê? Ainda durante o período da manhã, a polícia rodoviária implantou a operação pareciga para desobstruir o trânsito. Já os caminhões envolvidos no acidente só foram retirados depois da chegada de um outro veículo que faz o transbordo do combustível. Assim que esse caminhão vazio chegar, nós interromperemos novamente a serra totalmente para que seja feito o transbordo de forma segura e posterior à remoção desse veículo, dessas carcaças, nós iremos liberar totalmente a rodovia. Os veículos já foram retirados da pista. Neste momento está sendo feita a limpeza, né, dali do local. A operação pareciga está mantida apenas no sentido litoral. Mesmo assim, o congestionamento é de 7 quilômetros. No sentido contrário, para São José dos Campos, o trânsito está ainda bloqueado e a fila de carros é de 2 quilômetros. De acordo com a CETESB, o incêndio acabou atingindo ali parte da vegetação próxima à pista e foi comprovado também que parte do combustível do veículo que carregava ali as bebidas acabou derramando na pista e atingiu um corpo d'água. Os danos ambientais ainda estão sendo avaliados, mas a princípio são pequenos. A Prefeitura de São José dos Campos afastou até o fim das investigações por suspeita de negligência a médica que atendeu a menina de 2 anos que morreu nesta semana após ter ido à UPA do Putim. A Secretaria de Saúde investiga o caso e aguarda resultado dos exames que irão atestar a causa da morte da criança. O Conselho Regional de Medicina vai instaurar sindicância sem que tomar conhecimento formal do caso. Eduarda Alves Silvestre foi até a unidade nesta segunda-feira com dor de garganta, febre e tosse. Ela foi medicada e liberada para voltar para casa. No dia seguinte, a mãe levou a criança novamente até a UPA. Segundo a administração, o quadro de saúde dela se agravou e à noite, Eduarda foi transferida para o Hospital Municipal com suspeita de pneumonia. A infecção evoluiu rapidamente e ela morreu. A família acusa erro médico. O corpo da menina foi enterrado ontem em São José dos Campos. Um dos pátios da Ultragás pegou fogo nesta tarde no Jardim Santa Inês, em São José. Segundo os bombeiros, o fogo foi apagado pelos próprios funcionários da empresa. Ainda não se sabe as causas desse incêndio. Ninguém ficou ferido. Depois do intervalo, duas pessoas se afogaram hoje à tarde no rio Paraitinga e na atividade da serra, o corpo de uma delas já foi encontrado. E ainda também problemas na avenida Timbó, em Taubaté. Continua, né? E a população reclama da falta de obras. A gente vai mostrar, além desse, outros locais também. Agora são sete horas e quase um minuto.